Estamos com o Nuno Cruz, o diretor comercial da Motel, o importador da Suzuki para Portugal. Nuno, qual é a importância da Vestrom 800DE para a estratégia da Suzuki para o mercado português? Muito bem, boa tarde. A Vestrom 800DE é um modelo estratégico para a Suzuki e para os seus objetivos, portanto é o reentrar ou o renascer de um novo modelo com um posicionamento diferente e muito atrás daquilo que o mercado hoje procura. Aí que é, como eu disse, estratégico e muito importante para a reconquista de costa de mercado que a Suzuki pretende e colocar a marca numa posição de ranking mais condicente com aquilo que são os seus programinhos e com aquilo que são as suas características. Diz-me quando estarão disponíveis nos concessionários e qual é a campanha que vocês têm a decorrer no mês de Maio? As motos vão começar a estar disponíveis a partir desta semana, portanto a partir, eu diria, de quarta a quinta-feira vão começar a chegar à rede comercial. Está uma campanha em curso que consiste para a Vestrom 800 e também para a sua irmã, para a Naked, para a 8S, de oferta do Suzuki Care, que no fundo é uma extensão de garantia por dois anos para quem fichar negócios até ao final do mês de Maio. Estamos com Eduardo Alão, o diretor-geral da Motel Portugal. Diz-nos qual a importância da Vestrom 800DE na estratégia da Suzuki para o mercado nacional. Neste momento será o cavalo de batalha dentro da gama Vestrom. É um modelo que consegue reunir a leveza e facilidade de utilização que temos na 6,5 com um motor muito mais cheio como temos na 1,5. Acreditamos que será o ponto certo, o ideal para os clientes. É um motor que permite fazer tudo com muita facilidade, como tiveram a oportunidade de testar. O motor é muito forte, a média rotação, dá uma facilidade de condução incrível, muito ao nível do que temos na DL 650. Tem um objetivo de vendas já definido para este modelo? Temos um objetivo de vendas, logicamente que sim. Vai ser o modelo mais vendido dentro da gama, até ao final, tenho certeza.